Um inocente com seis anos de idade Triste vivia por não poder caminhar Sempre sentado numa cadeira de rodas Olhava triste seus amiguinhos brincar Sua mãezinha muito pobre lhe dizia Todas as noites na hora de se deitar Filho querido, você vai ficar curado Nosso Senhor um dia vem pra lhe curar O inocente todo cheio de esperança Pra sua mãe dizia cheio de fé Se é verdade que Jesus vem me curar Quero saber então que jeito que ele é Sua mãezinha entre soluços respondia Com o seu rosto todo banhado em pranque Nosso Senhor é um velhinho muito pobre Barba comprida e cabelo muito branco Em uma noite muito fria e chuvosa De tempestade e de grande escuridão Pela janela do quarto do menino Naquele instante foi entrando um ladrão O inocente vendo aquele homem barbudo Se levantou e foi tão grande a sua fé Pensou que Deus nos tinha ido lhe curar Saiu andando a joelhos e a seus pés Ao receber aquele beijo inocente Aquele homem de remorso estremeceu Saiu andando como os olhos rasos d'água Aquela cena toda ele compreendeu A consciência lhe doeu naquele instante Foi se afastando parecendo uma visão O inocente no momento foi curado Sem perceber que era um milagre de um ladrão Tu, 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 tu Legenda Adriana Zanotto